Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês? Pessoal fazendo essa belezura de aula, já fizemos o bolo, agora fazer duas satias Vai ter muito milho, tá? Vai ter aula de pamonha, muita coisa Então fica aí no meu canal Pintando com Alegria Minha página também Pintando com Alegria Vamos lá, mas já vamos lá, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui um pouquinho do rosa candy Só para dar um essumadinho aí no fundo da pintura Pituar, se eu pituar que são essas broxinhas Eu venho aqui, ó, como eu disse para vocês, é só para tirar um pouco do branco aqui do fundo Então eu venho levemente dando essa leve essumada Tá bom? Só para destacar aí um pouquinho o fundo da nossa pintura Duas satias de bolo, né gente? A gente já fez o bolo ontem, vocês assistiram a aula do bolo? Pessoal, esses projetos vão ser para a minha nova apostila Eu estou pintando logo para poder lançar a apostila, né? Que eu vou lançar a apostila agora do mês de junho, né? Com bolo, pamonha, canjica Essas coisas bem típicas assim, tá? Bolo de chocolate Todo tipo de coisa Essas satias com rosa Aí é o que é que eu vou fazer agora Vamos fazer uma base, gente Para a satia de bolo e a nossa rosa Não ficar voando Então eu vou pegar um pouquinho do sépia Ó, e venho aqui abaixo do bolo Tá? Embaixo do bolo Faço já aqui, ó E aí a gente vai Só essumando, tá? Bem pouquinho mesmo Só para apoiar eles Tá vendo? Já deu aquela Aquele apoio, né? Isso Venho aqui, ó Quem aí já pintou o bolo de chocolate? Já pintaram o bolo? Comenta aí, tá? Gosto de estar vendo os comentários de vocês A hora que eu passo o dia todo Só vendo os comentários do pessoal aí, tá? Aquelas críticas construtivas É muito bom Olha aí Mais um pouquinho aqui desse lado Eu gosto de ter essa base um pouco escura Né? Porque solta a pintura Pronto Fizemos aqui a base Fizemos um fundo ali bem leve E aí a gente já vai para a nossa satia de bolo Tá? Ou para a folhinha Né? Vamos logo para a folhinha que está por trás Da fatia de bolo Então vamos logo preencher aí essa folhinha Eu vou pegar aqui o pistache Verde pistache Ó Vou preencher Preencho aqui as duas logo Para adiantar o serviço Gente, curta bastante o vídeo É muito Ajuda muito, pessoal Dessas curtidas Comentário Tá bom? Ó E aí a gente vai pegar verde oliva Verde oliva Vamos contornar, ó A nossa folhinha Tá? De um lado Fazer o biquinho Do outro A base embaixo dela, né? Que é a parte mais escura aí da nossa folhinha E dar uma entradinha no meio Tá? Mas aí não pode ficar esse excesso Então você vem Limpando, ó E dá umas Entradinhas na folha Tá, ó Certo? Só isso aí Agora vamos iluminar daqui a pouco Venho aqui, ó Contorno Excesso Eu vou fazendo as vírgulas, ó Com o excesso Entenderam? Pode pegar um pincel menor Pincel número 10 Para fazer esses detalhes Para que a folha é pequena Porque a folha é pequena E fica melhor com o pincel menor Venho aqui na base E agora eu vou pegar um pincel número 10 Que eu deveria ter ido com o 10 já Para fazer aí uma luz Leve luz nessa folhinha Branquinho 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 Tinta branca Ó E dou uma leve clareada Branquinho E você dá uma leve clareada Só para ficar aí Um pouco da marcação Tá bom? Agora já vamos para o nosso bolo Vou pegar aqui O... Eu vou fazer ele bem amarelão Tá? Vou pegar aqui amarelo ouro Eu quero ele de milho Com chocolate, né? Ou cenoura Com chocolate Você pode fazer Tá? Mas como a gente está Nessas comidas típicas Vamos fazer de milho Então eu pego aqui Então eu pego aqui o amarelo Ó Passo aqui na parte de baixo Bolo é bem simples de fazer Vocês vão amar Pintar bolo Pintar bolo Pintar bolo Pintar bolo Olha aí Amarelinho E agora, gente Vamos usar um pouquinho De sombra também Aí No nosso bolo Tá? A gente vai pegar aqui Você pode pegar o caramelo Pode pegar o cenoura Tá certo? Pra fazer uma leve sombra Aí pode pegar o alcriouro É... Siena natural Tá? É porque eu não estou com siena natural Pra fazer aí uma leve sombra Eu vou pegar aqui o cenoura Tá? E vou vir aqui, ó Separando aqui Os dois milho Os dois bolos Tá? Ó Pouquinho E aí a gente vem também, ó Aqui na base Vamos fazer aqui uma base Né, ó Aqui na parte de baixo Bem pouquinho O mesmo pincel número 10 E aí já tira o excesso Para um lado e para o outro Pouquinho no contorno Também, ó Finalizando aqui o milho O bolo Só quero dizer o milho E aí você vê embaixo também Do chocolate, ó Tá? Fazendo aqui Essa leve sombra Mistura bem, tá? Limpa o pincel E mistura bem aqui Dando aquela limpada, né gente? Que a gente chama Ó, venho aqui Embaixo Tipo um contorno E aí eu venho mesclando Tá? Para não ficar aquele contorno Muito marcado Aprendam isso aí, tá? É muito bom essa dica Ó Aqui essa parte mais escura A gente dá mais uma escurecida Vem embaixo do chocolate Só com esse sumadozinho Fazendo uma leve sombra Tá bom? Ó Fazendo a sombra aí Do chocolate Que tá derramando, né? A calda Do chocolate Feito isso, gente O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui Um pouquinho Do amarelo canário Tá? Um pouquinho Do amarelo canário Para a gente fazer Uma iluminação Nesse bolo Ó Amarelo canário Já vem aqui Na ponta Né? Porque o de baixo Tem sombra O de cima Vem luz Né? Porque a sombra É nos elementos Que tá por baixo E aí a gente passa Aqui no meio dele Ó Dando uma Limpada Com esse amarelo Canário Dando aí Uma Limpada Nesse aqui Também Só um pouquinho Do canário A gente vem Limpando Entenderam? E agora Para finalizar aí Gente Esses detalhes O que é que você vai fazer? Você vai pegar Um pincel Que seja É que nunca tenha sido usado É bom Esse pincel Tá com as cerdas Grande Tá? Deixa eu ver se eu tô com algum aqui Tenho esse Ó Tá vendo? Com as cerdas Grande Vou dar uma batida nele Aqui no chão Ó Você bate assim Tá? Pra o pelo dele Ficar assanhado E aí você vai pegar A cor branco Branco Tocar Ó Um pouquinho no branco Tira o excesso Tô tirando aqui O excesso Na mesa E aí você vem Ó Pra fazer aqueles furinhos Do bolo Tá vendo? Fazer aquele furinho Aí Ó Com cautela Alguns efeitos De furinhos Tá bom? Entenderam? Agora já vamos aí Para a nossa Calda de chocolate Vamos derramar aí A calda agora Em cima Da nossa Belezura Pegar logo O marrom Ou vamos fazer ela Mais escura Tá gente? Vamos logo direto Fazer uma calda Bem escura Vamos direto Com terra Queimada Terra Ó Fazer primeiro Nesse Terra Queimada Tá bom? Você pode fazer Logo uma base De marrom Caso você queira Mas aqui a gente Vai fazer ele Mais tostadinho Mais chocolate Mais preto Ó Passo logo Aqui Daqui a pouco a gente Faz a parte Que está sendo Derramada Tá bom? Risco Risco simples Né gente? E que fica Lindo Depois que a gente Fizer essa rosa Vai ficar uma Belezura Tendo umas coisas Bem diferentes Né gente? Agora Vocês estão gostando Desse tipo de aula Assim? Dessas coisas Diferentes? Dessas coisas Dessas coisas Dessas coisas Vamos lá E agora A gente vai pintar Aqui ó Essa parte Tá? Eu venho com o pincel Com a carga Boa de tinta E aí Eu venho Fazendo a parte Que derrama Pode ser o pincel Número 10 Tá bom? Tá bom? Já tá dando outra vida Né? Já falta sombra Tá gente? Luz e sombra Em tudo Professor Em tudo vai luz e sombra? Tudo gente É o que faz o degradê De cores É justamente Luz e sombra Olha aí Vamos agora Aplicar a sombra E a luz Vamos lá Gente Pincel número 10 Também Você vai pegar o que? Como aí A gente já tá com terra queimada Que é uma cor bem escura A gente vai trabalhar Com preto Tá bom? A gente vai trabalhar Com preto Fazer as profundidades Do nosso trabalho Com pretinho Ó Pego aqui Já venho Fazer aqui ó Um pouquinho aqui Tá? Pra dar essa separação E venho aqui De um lado Com preto Ó Vamos aqui Dar um leve contorno Um leve contorno Aqui na parte de cima E você desce um pouquinho Até o meio Tá? Até perto do meio Ó Dando aí uma baixada E uma profundidadezinha Nessa parte Olha aí Como tá ficando bonito Vamos lá Passa aqui Pra separar É Deixa essa parte Mais baixa Contorno A gente faz um pouco Com pressa Por conta Pro vídeo Não ficar muito Grande Ó E aqui eu dou Uma baixadinha Aqui ó Até um pouco Do meio Coloca aqui Um pouquinho De sombra Também Olha aí Esquinha do preto A gente vem aqui Ó Parte de trás Olha aí E agora Professor Falta o que? A luz Tá bom? Vamos aplicar Um pouquinho De luz Também No nosso bolo Pega um pouquinho De luz E eu venho Do outro lado Ó E sobe aqui Embaixo Do preto Tá vendo? Embaixo do preto E você vem Ó Contorno E aqui Esse beiral Embaixo do preto Pego aqui Também ó Aonde eu não coloquei Branco Né? Onde eu coloquei O preto A gente vem Também Dar esse Efeito Tá vendo? O preto Fica de um lado A sombra Fica de um lado E a luz Ficou do outro lado Entenderam? Sombra Tá aqui Tá aqui Embaixo A luz Vai acima Tá? Vai separando Aliás Não une Sombra Com luz Ó Onde eu coloquei Sombra Eu não vou Com branco Bem pouquinho Branco Também Tá? Pra não tirar Esse preto Aí Do chocolate E a gente Aplica Esses tons De luz Aí ó Bem pouquinho Ó Aqui também E aí Você pega Faz aqui Esse beiralzinho Abaixo Do preto Olha aí Gente O nosso Nossa cauda Tá pronto Agora vamos Aqui pintar A nossa rosa Pra finalizar A nossa aula Eu vou fazer Ela simples E bonita Pra dar Uma vida Aí Ó Peguei Aqui Vou fazer Ela Ó Marfim Preencha Toda Ela Marfim Aqui vai ser A base Tá Que é a cor De baixo Vou pegar O pincel Um pouquinho Maior Colocar A sombra Com cinza Lunar Embaixo Das Pétalas Né Embaixo Aqui Ó Das Pétalas Volta Do copo Tá vendo Embaixo Das pétalas Volta Do copo Você Sempre Dá Aquela Essumada Boca Da rosa Vem circulando Ó Pouquinho De sombra Pra causar Profundidade Aqui Da boca Gente Já curtiram Comentaram Ó Vou dar Um toque Aqui No copo Só Do lado E aí A gente Já vem Finalizar Eu botei Ela branca Gente Porque o chocolate É escuro Né Ó Pego Aqui O branco E aí A gente Contorna A parte De pétala Por pétala Agora a ponta Dessas pétalas Joga O excesso Para dentro Excesso Para dentro Vamos Vamos aqui Para um lado Coisa simples Gente Agora ó Para o outro Copo Do meio Sempre Sempre varrendo O excesso Para dentro Vírgula Da boca E aí O copo Venho com Uma Duas O excesso Eu já contorno Aqui o próprio copo Venho com Uma Duas O excesso Eu já contorno O próprio copo Vou pegar Aqui uma Isquinha do Preto Isquinha do Preto E coloco Aí Gente E aí O que vocês acharam Dessa aula Vocês gostaram? Gostaram? Deus abençoe a todos Fica todos aí Na santa paz de Deus Deus abençoe a todos